Então, olha só, a eletroquímica é exatamente isso, tá? A gente vai estudar reações químicas que fornecem corrente elétrica. Então, quando alguém te falar em corrente elétrica, ah, eu levei um choque, tu tem que, primeira coisa, pensar assim, ó, ah, tem a ver com reação redox. Reação redox é a reação de redução e oxidação, obrigatoriamente, tá? E tem a ver com eletroquímica, assim, não tem nada a ver com calor, por exemplo, nada a ver com contração de gases, isso não existe, é eletroquímica, redox, corrente elétrica. Só que tem duas coisas, tá? Tem uma reação que fornece corrente elétrica e tem uma reação que precisa de corrente elétrica para ocorrer. É que nem na termoquímica, tem reações que liberam calor e tem reações que absorvem calor. Então, depende de qual é a reação. Então, para isso tem nomes diferentes, que nem exo e endo, né? Aqui vai ter pilhas e vai ter eletrólise. Então, se eu fizer uma reação química, que é chamada reação redox, essa reação redox produzir corrente elétrica, nesse sentido, nós vamos chamar isso aqui de pilhas. Existe um sinônimo para pilhas que é chamado de células galvânicas. Se você não sabe, sublinha isso. Tem vezes que eles vão falar, ah, uma célula eletrolítica, tu, ah, eu estava falando não da biologia, mas de química, combinado? E galvânica, depois eu te explico por que esse nome também. Se eu juntar várias pilhas e colocar uma no lado da outra, o potencial total vai se somar. Então, você tem que somar o potencial. Tipo, as pilhas alcalinas que a gente tem, geralmente elas são 1,5 volts. Então, se eu ponho duas em série, fica 3 volts. E assim vai. Tem aparelhos que precisam de duas, três, quatro pilhas e vocês sabem disso, né? Então, se eu juntar várias pilhas, eu crio um negócio chamado bateria. O que é bateria? É uma associação de pilhas em série, né? Porque a química não conhece o negócio de paralelo, beleza? Só que, olha só, tem umas dicas importantes. Isso tem que ser uma reação espontânea. Obrigatoriamente, quando eu falo em pilha, quer dizer que é espontâneo. E se tiver potencial total, tem que ser positivo. Cara, eu não sei como que o vestibular ainda faz isso, porque eu acho bem, meio ameba em coma, assim. Que eles perguntam, ah, qual é o potencial total dessa pilha? Aí eles põem só umas três respostas com sinal negativo. Não, né? Não pode. Tem que ser um sinal positivo se for pilha, beleza? Agora tem a reação contrária. Eu estou te dando uma introdução. Essa introdução aqui a gente não tem no livro, tá? Então, esse esqueminha aqui, você pode tirar um print, você já sabe, né? A janelinha do Windows Shift S. E aí tu guarda isso aqui. Então, se tem reações químicas, simplesmente elas não ocorrem. Essa reação química, ela não está ocorrendo. Então, eu vou lá e dou um choque nela. Daí, quando eu dou um choque nela, a gente chama essa reação que vai ocorrer com o choque. Ou quando a pilha está sendo recarregada, né? Tu está carregando o teu celular, por exemplo. A gente chama isso de eletrólise, que é o contrário da pilha daí. E essa eletrólise, ela tem um sinônimo, que é chamado de células eletrolíticas. Só que isso não é espontâneo, né? Porque eu preciso de corrente elétrica para que isso ocorra. Então, como isso não é espontâneo, a gente vai dizer que o processo é não espontâneo e o potencial total negativo. Combinado? Se dermos uma mordida num pedaço de papel de alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama, o cara tem que estar com fome, né? Para comer papel alumínio, né? Não, mas acho que antigamente tinha uns chocolates que vinha enrolado em papel alumínio. Então, se tu botar isso e tiver uma obturação de amálgama, que é uma combinação de mercúrio metálico, né? Com ligas metálicas ou com outros metais, também tu tem que ser antigo, assim, para ter uma obturação de amálgama, né? Porque, geralmente, hoje é uma obturação branca, assim, que é um polímero, né? Não é mais uma amálgama. A gente vai sentir uma dor causada por uma corrente elétrica, que pode chegar até 30 microamperes. Então, se tu for comer um papel de alumínio, tá? Ou morder ele e tiver essa obturação, tu vai levar um choquezinho. Então, o que aconteceu, cara? O contato metálico, né, desses materiais, produziu o quê? Vamos ver, produziu corrente elétrica. Então, isso vai ser uma pilha? Vai ser uma eletrólise? Não, não é eletrólise. Então, eu vou cortar onde é que fala sistema eletrolítico, tá? Solução eletrolítica. Eu vou ficar, por exemplo, célula galvânica, sistema galvânico ou pilha. Vamos ver, cujo fluxo de elétrons é espontâneo ou cujo fluxo de elétrons não é espontâneo? Em qual vocês marcariam? A letra A é uma pilha cujo fluxo de elétrons é espontâneo. Podia cair sempre assim no Enem, né, vai dizendo. Mas eu vou te mostrar uma outra questão, então. Pode ser? Essa questão aqui é do Enem, bem conhecidinha, 76. Essa aqui você tem no livro aí da noite, gente. Ela tá no seu livro, tá? Eles colocaram ela, se eu não me engano, na questão número 5. Dá uma olhadinha, confere. Então, vamos lá. O Instituto Luiz Coimbra, né, do Rio de Janeiro, ali, o FRJ, lançou o primeiro ônibus urbano movido. Ai, meu Deus! Vai acabar a bateria! Ih, cara, deixa o computador sem o cabo, né? Agora tá tudo bem. Ó, ele fez o... Lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio no Hemisfério Sul, com tecnologia inteiramente nacional. E sua atração vem de fontes de energia, sendo uma delas pilha combustível. Pilha combustível. Na qual o hidrogênio gerado por um processo eletroquímico, né? A gente tá estudando eletroquímica a partir de hoje. E ele faz uma reação com o oxigênio do ar, deve ser um processo redox, né? Porque é sempre uma reação redox. E aí, tu só tem que interpretar agora a pergunta, que vai dizer assim, tá? A transformação de energia que ocorre na pilha combustível responsável pelo movimento do ônibus decorre da energia cinética oriunda. O movimento do ônibus, ele é causado por uma energia cinética, né? Que vai fazer o ônibus se mexer. E essa energia cinética, ela vem da onde? Cara, ele não falou aqui que era uma pilha? Então, essa energia, né? Tu acha que ela pode vir do calor? Não, né? Senão tu estaria estudando essa matéria da termoquímica, né? E não teria escrito pilha na questão, né? Então, quando falar em calor, você já pode riscar. Ah, vem de uma expansão gasosa. Cara, não conheço nenhuma pilha que faz expansão ou contração gasosa. Então, tu só tinha que dizer, se o ônibus se mexe por causa de uma pilha, é a energia cinética oriunda da eletricidade. Gerada por uma reação de oxirredução, redox, oxidação e redução sempre. E ainda, aqui estão os componentes que vão fazer a reação. Por isso que a resposta é a letra I. Beleza? Ah, gente, não foi difícil, né? Vai dizer. Só tem que associar pilha com corrente elétrica. Pilha com eletricidade. Agora a gente vai mais a fundo. E agora a gente vai fazer um movimento deep, assim, né? Só que pra isso, eu preparei uma revisãozinha bem básica. Porque eu sei que vocês estudaram lá no início do ano, né? Praticamente, foi, eu acho, um dos primeiros slides, assim, né? Que tinha um processo chamado POA. Que a gente chamava de Pé de elétrons, Oxidação, Aumento NOx. Lembra disso? Desse macete? E aí tem o Rê, que é tudo o contrário, né? Tipo, se alguém perde elétrons, outro cara recebe elétrons. Se um sofre oxidação, o outro sofre redução. E se alguém aumenta o NOx, o outro vai fazer o quê? Reduz o NOx. Então é tudo Rê, Rê, Rê. Só que na eletroquímica, a gente adora não ver a equação total, sabe? A gente adora ver as semirreações. Metal por metal. Então eu vou te dar um exemplo aqui. E esse vai ser o slide, praticamente, um dos mais importantes que a gente tem. Que aqui está aparecendo o zinco. Você está vendo? Então, o que está acontecendo com o zinco, eu vou te mostrar aqui como é que você enxerga essa reação. E aí tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, olha só. Quando o zinco está desse jeito aqui, ele é substância simples. E o NOx dele é zero. Saudades NOx, né, gente? Aí, esse zinco aqui, ele é a carga que vai aparecer aqui. Então o NOx desse zinco é mais dois. Então o que está acontecendo? Toda vez que passar de zero para mais dois, aumentou, né? E se aumenta o NOx, é oxidação, perde elétrons. Pô, está aqui os elétrons indo embora, ó. Não quero mais, vou embora. Está aqui, foi embora. Agora, olha só a outra, né? Se eu tiver essa semirreação aqui. Vamos interpretar também? Eu vou mudar de cor, tá? Porque para mim redução tem que ser em vermelho, né? Oxidação em azul. Então é só. Viu? Ó, esse cobre aqui, quando aparece o íon, sempre a carga do íon é o NOx dele. Na eletroquímica é muito fácil calcular NOx, tá? Então o NOx do cobre aqui é mais dois. Se tu comparar com esse cobre aqui que não tem carga nenhuma, é substância simples, é zero. Então se passar de mais dois para zero, tá? Tu pode botar a mãozinha assim, né? Mais dois para zero, né? Então o que aconteceu? Reduziu. E se esse cara aqui reduziu, né? Reduz o NOx, é uma redução. Recebe elétrons. Ou tu pode olhar os elétrons assim, né? Antes da flecha. Olha, se aparecer uma semirreação dessas, grande assim, do tamanho de um trem, tu pode tentar olhar só o elétron. Se o elétron estiver antes da flecha, antes, ele vai sofrer redução. Eu vou deixar escrito aqui para vocês, ó. Antes é redução. Agora, se o elétron estiver depois da flecha, você vai dizer que é oxidação, combinado? Então se tiver depois, esse é o meu truque, tá? Depois da oxidação. Claro, tu pode ver pelos elétrons, ou você pode ver simplesmente pelo NOx, né? Aumentou a oxidação, reduziu a redução. Então, revisado esse conceito básico, então agora eu vou aprofundar e colocar isso nas pilhas, pode ser? Então, primeiro, eu vou te dar um resumo geral da eletroquímica e a gente vai depois ir para a pilha. Então, olha só. Eu vou montar aqui com vocês uma tabelinha que tem todos os eletrodos do mundo inteiro. Que é assim, você vai ter que saber que esse cara vai sofrer redução. E sempre que alguém sofrer redução, vai ocorrer no cátodo. Isso tem que saber. Isso não tem exceção. A redução é sempre no cátodo. Redução cátodo. Tu pode sublinhar as três palavrinhas primeiras, ó. Red cat. Red cat. Quer dizer, redução cátodo. Red cat. Gato vermelho, tá? Red são cátodo. Tu consegue lembrar disso? Se tu já tá copiando isso, faz um gatinho aí. Desenha um gatinho. Alguém de vocês tem um gatinho vermelho aí para emprestar e trazer aí para a aula para a gente lembrar? Red cat. Red são cátodo. Se a redução é no cátodo, onde é que ocorre a oxidação? Ânodo. Sempre. Sem exceção também. Então, eu vou decorar. Red cat. Red são cátodo. Ah, então oxidação. Ânodo. Só que, olha só. Na pilha, ela tem um sinal. Na eletrólise tem outro sinal. Então, quando eu falar em pilha, tu tem que saber que o cátodo é o pólo positivo. Pilha, o cátodo é o pólo positivo. Para isso, tem um outro truque. Vários truquezinhos hoje. Que é assim, tá? Pipoca! Pipoca! Adoro pipoca! Sim, uma das que mais tem gordura trans no planeta, né? Mas é bom aquelas pipocas de microondas, pelo menos, né? A gente sabe que vai morrer comendo aquilo, né? Mas é bom, assim. Até por isso que eu não como, né? Então, o que é pipoca? Pipoca quer dizer que na pilha, o positivo é o cátodo. Então, sublinha isso aqui, tá? Na pilha, positivo, cátodo. Pipoca! Pipoca! Pipoca na panela! Bom, se o cátodo é o pólo positivo, o ânodo vai ser o pólo negativo. Tá aí na eletrólise? Inverte! Cara, eu juro que eu tentava decorar isso e não conseguia, porque... Pô, o cátodo na pilha é positivo e na eletrólise é negativo, né? Daí, o ânodo é negativo na pilha, positivo na eletrólise. Então, eu decorei um só. E eu sei que invecte tudo. Então, eu decorei. Ah, pipoca! Ó, pilha, positivo, cátodo. Pronto, decorei. Às vezes, tu mata a questão só por eliminação nisso, tá? Não precisa saber fazer a questão inteira. Ele vai dizer que o cara errado ali é o positivo. Então, pilha, positivo, cátodo. Pipoca. Ânodo negativo, eletrólise, inverte. E agora, eu vou pôr as semirreações. Qual é a semirreação que eu vou encontrar no cátodo? Ué, a gente acabou de revisar a matéria, né? É uma semirreação de redução. Tá aqui. Semirreação de redução. Vocês estão vendo o NOX ainda aqui? Ó, mais 2 indo para 0. Redução. Ou ainda, elétrons antes da flecha. Se tiver antes da flecha, eu sei que é uma redução. Não tem exceção. Agora, como é que eu monto a semirreação de oxidação? Cara, presta bem atenção nisso, porque tu vai inverter umas semirreações. Eles vão pegar umas pegadinhas e botar uns potenciais ali ao contrário, só para ver se tu sabe o que é uma semirreação de oxidação e redução. Então, essa aqui é a semirreação de oxidação. Daí tu vai dizer assim, tá? Mas como é que eu vou saber isso aqui? O zinco aqui é zero. Ele está virando o quê? Mais 2. Então, ele está sofrendo o quê? Oxidação. Tu pode olhar os elétrons aqui, ó, depois da flecha. Se tiver depois, é uma oxidação. Só que, olha só, tem vezes que eles vão falar mais bonitinho, tá? Eles vão dar o nome do fenômeno que ocorre. O nome do fenômeno, toda vez que for uma redução, ele vai ser uma deposição. Então, se você falar, foi depositado prata metálica, eu já fico, ah, redução, cato, polo positivo. Aumentou a massa de não sei quem. Vou dizer, ah, é redução, cato, polo positivo. Mas olha só, tu poderia ver por aqui, né? Você está vendo que esse cara aqui é aquoso, ele está dissolvido na água. E do nada, ele vira sólido. Tipo, como assim? Um cara que está dissolvido na água, ele começa a virar sólido. Então, ocorreu uma deposição de cobre. Olha, eu posso te mostrar uma plaquinha. Vocês querem ver o desenho? Sim, queremos! Então, está aqui, olha o desenho. Eu tenho vários cobres aqui na solução, tá? Vários cu aqui dissolvido. Aí, o que acontece? Esses cobres aqui, eles começam a vir aqui buscar os elétrons. Imagina que está chegando elétrons aqui, tá? Vários elétrons, elétrons, elétrons. E aí, esses cobres começam a buscar o elétron. E aí, eles viram sólido. Olha só o que aconteceu. Aí, o cobre, ele vai sumindo, né? Tanto que a cor, assim, que ele dá para essa solução, que é uma cor azul, vai ficando um azul clarinho, né? Que bonitinho. E a massa do cobre aqui vai aumentando, né, gente? Então, isso é uma deposição. Beleza? Tá, nome desse processo aqui de oxidação que ocorre no ânodo. Corrosão. Depois, vai ter uma aula no módulo 9, tá? Que é só sobre corrosão. Então, o que é uma corrosão? É quando você pega um negócio sólido, repara que o zinco está sólido, e simplesmente ele vira cozo. Imagina assim, tu abandonou o carro, tá? Um carro velho ali na rua. Esse carro, ele não tem mais nenhuma proteção. E aí, começa o sólido do carro, simplesmente, abrir uns buracos, cara. E começa esses buracos a aumentar. O que ele está acontecendo? Uma corrosão. Mas, pra onde é que foi esse metal, né? Tá aqui. O zinco, que é sólido, perdeu os elétrons e virou um cátion. E o cátion não existe sólido, tá? Todos os cátions, assim, eles são aquosos. Então, o metal que estava no carro, ele começa a ser dissolvido pela água da chuva, por exemplo. E sofre uma corrosão. Vocês querem ver um desenho disso? Sim, queremos! Então, eu vou mostrar aí o desenho daqui, ó, de corrosão. Olha só. Eu tenho aqui uma placa de zinco, né? E essa placa de zinco está sofrendo aqui, né? A corrosão, ó. Ele está liberando o zinho zinco. E aí, ela começa a meio que sumir, né? Então, você diz, cara, o que está acontecendo? Então, tá aqui, ó, formou cátionzinho. Beleza? E isso é uma oxidação. Isso sempre vai ocorrendo um ano, né? Corrosão. Show? Tá, então, esse é o resumo da eletroquímica. E agora, a gente vai estudar só pilhas. Só pilhas mesmo. O teu material de eletróleo só começa no final do módulo 9 e próximo livro. Então, agora o módulo é só pilhas. Beleza? Posso passar esse resumo? Todo mundo? Sim. Tá, então, se alguém não quer que eu passe, diga alguma coisa, tá? Dole uma. Dole duas. Dole três. Tá aqui. E eu já vou escancarar pra vocês qual é o segredo das pilhas. Ela tem um segredo? Tem. Tem um segredo. Só tem que analisar o potencial de redução das pilhas. O potencial de redução é quanto o metal quer sofrer redução. Se ele quer sofrer redução, ele vai ser positivo. Se ele não quer sofrer redução, ele vai ser negativo. Imagina assim, qual é o teu potencial pra passar no vestibular? Mais três. Digamos que é o máximo, tá? Ele vai de menos três a mais três. Então, eu quero muito passar no vestibular. Então, mais três. E tu estudou bastante pra isso. Então, a chance de tu passar no vestibular é muito grande. Mais três. Agora, tem gente que não tá estudando, não tá fazendo nada. Não tá assistindo aula, não tá nada, nada, nada. E também não tá com muito a fim de passar no vestibular. Qual é o potencial de passar no vestibular? Menos três. Quer dizer, que a escritura não tem chance de passar, também não quer passar. Então, potencial negativo. Combinado? Então, olha só. Geralmente, vai ser dada uma tabela desse jeito aqui. O teu livro até colocou umas tabelinhas maiores, tá? Do que essa. Não tem que decorar nenhum número desses. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não seja a louca que decora as capitais do mundo inteiro, né? Eu já decorei uma vez. Não, meu Deus. Só tem que olhar pros potenciais. E aí, a partir do potencial, dizer quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Se eu pegar, por exemplo... Ai, meu Deus. Cadê minha canetinha? Achei. Ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, a prata... Tá aqui a prata. E vou pegar o ferro. Prata e ferro. Eu vou comparar esses dois, tá? Cara, se na tua questão aparecer assim, ó, cinco desses... Não se assusta, porque sempre compara de dois em dois. Dois em dois. Sempre. Não existe compara três. Isso no existente. Então, vamos lá. Qual é o potencial de redução da prata? Mais 0,80. Qual é o potencial de redução do ferro? Menos... E lembra que o sinal importa. Menos 0,44. Então, vocês vão me dizer. Quem tem maior potencial de redução? Que geralmente vai ser abreviado por um E, tá? E deixar um Rzinho, assim. Potencial de redução. Bom, como maior potencial de redução, vocês concordam que é a prata, né? Então, ó... A prata tem maior potencial de redução. Logo, ela vai sofrer o quê? Redução. Aonde? Red, cat, redução no cátodo. Ai, gente. É fácil. Pilha. E tem mais ainda, tá? Pi, pilha, pó, positivo, cá, pipoca, cátodo, positivo. Show? Então, eu sei que a prata vai sofrer redução. Vai ser no cátodo e vai ser o pólo positivo. Matei a questão já. Tá aí, mas olha só. O ferro, ele tem menor potencial de redução. Então, ele não vai sofrer redução. Então, ele vai sofrer o quê? Oxidação. E tem mais. A oxidação vai ser sempre aonde? Sem exceção. No... Ânodo. Que vai ser o nosso pólo o quê? Negativo. Porque eu decorei o pipoca, né? Então, aqui tem que ser negativo. Beleza? Entenderam a moral dessa brincadeira? Ó, só pra treinar. Geralmente, assim, ó. Geralmente é dado o potencial de redução, tá? Porque ele é o potencial padrão. Mas tem questão muito sacana. Que ela vai te dar o potencial de oxidação. Não sei por quê, tá? Mas sempre tem umas questões alienígenas, assim, que fazem isso, tá? Não é o normal. Então, eu vou pegar o potencial de oxidação. Aí, tu vai dizer assim, ó. Ah, mas daí eu vou me embananar toda. Não, não. Você vai usar o mesmo raciocínio, ó. Quem quer sofrer oxidação, vai ter o potencial positivo. E maior. Tipo, a 3.05. Quem não quer sofrer oxidação, vai ter o potencial de oxidação o quê? Negativo. Ó, eu não sei se tu percebeu, mas eu acho legal te falar isso, tá? Porque a sua tabela não tem os dois valores. A minha aqui tem. É menorzinha, mas ela é mais complexinha. Eu não sei se tu percebeu que o potencial de oxidação é o potencial de redução, só que você troca o sinal. Você chegaram a perceber isso? Que o potencial de oxidação é o potencial de redução com o sinal contrário? Então, ó. Potencial de redução do lítio, menos 3,05 de oxidação, mais 3,05. Potencial de redução do cobre, mais 0,34. Potencial de oxidação, menos. Isso significa o quê? Os caras que querem sofrer redução, não querem sofrer oxidação. Cara, pra mim tem muita lógica, né? Esses caras aqui, ó, que é um valor negativo grande, né? Eles não querem nem a pau sofrer redução. Por quê? Porque eles querem muito sofrer oxidação. Então, vamos interpretar a oxidação agora, né? Eu tenho o potencial de oxidação do magnésio, que é mais 2,3. E eu tenho o potencial de oxidação do ouro, que é menos 1,5. Quem tem maior potencial de oxidação? Magnésio. E o magnésio vai sofrer o quê, então? Ué, oxidação. E vai ser aonde? No ânodo, que é o pólo o quê? Negativo. Tá, então, se o magnésio sofre oxidação, não é o que sobrou pro ouro. Ah, o ouro vai sofrer redução. Então, red, cat, redução no cátodo. E pipoca, né? Como é pilha, é positivo no cátodo pipoca. Beleza? Tá, então, pra deixar isso de um jeito oficial, que a gente vai oficializar o segredo, eu vou escrever isso pra você aqui, pra você ter nos seus slides. Pode ser? Então, eu vou fazer a seguinte brincadeira, ó. Posso passar aí, assim? Dole uma, dole duas. Dole três. Então, ó, nós vamos escrever isso. A substância, o metal, o íon, o que for, que tiver maior potencial de redução, vai sofrer redução. Detalhe, a redução é onde? Red, cat, redução, cátodo. E tem mais, o cátodo é o pólo positivo, porque eu lembrei do pipoca, né? Pilha, positivo, cátodo. Cara, eu vou repetir isso até tu não aguentar mais falar, tá? Aí tu vai depois dormir e vai ficar na tua cabeça assim, ó, red cat, red cat, pipoca, pipoca. Então, a substância com maior potencial de redução sofre redução, muito lógico, né? E a substância com menor potencial de redução sofre oxidação. Deoxidação vai ser aonde? No ânodo. Então, oxidação ânodo, que nesse caso, né, de pilhas, vai ser o nosso pólo negativo. Beleza? Tá, agora vamos pra prática pra gente treinar a virar as semirreações, somar elas e achar o potencial total. Gente, até aqui tá tudo ok? Tá tudo de boas? Sim. Sim. Tá, ótimo. Já recebi dois sim, então já tá valendo, tá? Que bom, vocês estão muito bem, parabéns, tá? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar dois exemplos, que são dois exemplos de pilhas bem representativas, assim, tá, que a gente tem, que é o zinco e o cobre, e vocês vão ter que olhar os potenciais de redução dele, porque isso é uma semirreação de redução, né? O elétron tá antes da flecha. Então, essas semirreações de redução vão tá liberando esses potenciais aí, né? Elas têm, esses metais têm esses potenciais. Então, tem um aí que é mais 0,34, ó, ele é positivo, e tem um que é menos 0,36, ele é negativo, então ele não quer fazer isso, né? Então, qual que tem maior potencial de redução? O sinal conta, então é o cobre. Então, obrigatoriamente, o cobre vai sofrer redução, aonde? No cátodo, que é o polo positivo. Então, isso a questão vai te perguntar, ah, o cobre sofre redução? Sim. O cobre tá no cátodo? Sim. E é um polo positivo, tu vai dizer? Sim. Agora, se alguém tá sofrendo redução, alguém tem que sofrer oxidação lá no ângulo que é o polo negativo, né? Quem vai ser? O zinco. Só que, olha só, essa semirreação que tá escrita pra vocês ali, é uma semirreação de redução e não de oxidação. Então, o que eu preciso fazer com essa semirreação? Eu preciso inverter. Então, eu vou inverter essa semirreação. Então, olha só, invertir a semirreação. No momento que eu inverti a semirreação, você pode conferir por aqui, passou de zero pra mais dois, é oxidação, tá perdendo elétrons, elétrons depois da flecha. Oxidação. E olha o que eu fiz aqui. Ó, como essa aqui é uma semirreação de oxidação, eu escrevi o potencial de oxidação. Como eu escrevi o potencial de oxidação, eu tenho que fazer o quê? Só mudar o sinal. aí eu faço essa change aqui, pode ser? Tá, e por que eu fiz isso? Porque agora, na hora de calcular o potencial total, eu só somo esses dois. Porque o potencial total é o potencial de redução, de quem sofre redução, mais o potencial de oxidação, de quem sofre oxidação. então, o que aconteceu aqui? Eu vou somar as semirreações, ó, essas duas aqui, né? Claro que, para isso, eu preciso cortar os elétrons, eu não posso ter elétrons na equação global, na equação total, tá, da pilha. Então, se tiver elétrons diferentes aqui, tu multiplica até eles ficarem iguais, tá? Só que aí, tu não multiplica o potencial, beleza? Ó, você pode multiplicar as reações, multiplicar as semirreações. Vou pôr aqui, multi, isso, multiplicar as semirreações, porque ela vai dar uma dica e escreve a dica errada, né? Então, eu posso multiplicar as semirreações? Pode, multiplicar, ok? As semirreações. Só que agora, a pergunta é assim, se eu multiplicar as semirreações, o que que eu faço com o potencial? Nada! Pelo amor de Deus! Não multiplica os potenciais. Isso aqui, você não pode fazer, não importa se for de redução, se for de oxidação, você não multiplica, tá? Eu posso multiplicar, então, para cortar os elétrons, mas isso aqui, você não multiplica, porque isso é da natureza do zinco, tá? Isso é da natureza do cobre, não importa quanto tiver de cada um deles. Bom, como eu já falei para vocês, o potencial total é só somar eles. Então, eu vou somar o potencial de redução com de oxidação e eu vou ter 1.10 volts. Esse é o potencial da pilha, que tem provas que chamam isso de FEM, que é força eletromotriz, DDP, que é diferença de potencial. É daí que surge a palavrinha, a expressão DDP, diferença de potencial, porque eu tenho dois potenciais diferentes e essa diferença é que faz os elétrons migrarem de um para o outro ou ainda a tensão da pilha, tá? Então, eu sei que na física deve ter uma leve diferença entre FEM, DDP e tensão, eu não sei nada de física, então na química quando aparece na prova você simplesmente ignora a física e diz, não, o potencial DDP e tensão é exatamente isso aí. Tranquilo? Bom, agora nós vamos tentar aplicar na prática isso para ver se a gente realmente está entendendo as pilhas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a questão 3 do livro de vocês, então pega aí a questão 3, e vamos ver como é que a gente está, tá? Olha só, ele disse aqui que foi dado o potencial de redução, pô, obrigado, mas eu poderia interpretar também, né, porque aqui tem dois elétrons, né, o cara está sofrendo redução, elétrons antes da flecha é redução, o ferro também, né, de mais dois para zero está sofrendo redução, então isso que é potencial de redução, só a gente, pelo amor de Deus, olha só, você tem que saber quem que é o maior e quem que é o menor, né, eles não vão fazer essa brincadeira, né, ó, eles não podem errar isso aqui, maior, imagina, aqui está o zero, né, então, se eu tiver assim, ó, mais 044, e se eu tiver mais 076, é claro que o 076 é maior, né, agora, se eu tiver menos 044, né, dip, se eu tiver menos, menos, só falando, menos 076, ó, o mais, o menos 044 é um número maior que o menos 076, então, quem que é o maior aqui? gente, esse aqui é o maior, tá, então, o que que vai acontecer com o ferro? Cara, ele vai sofrer redução, então, você não mexe nesse ferro, tá, pelo amor de Deus, esse ferro é ele que vai sofrer redução, né, porque esse cara aqui é maior do que esse, então, eu posso reescrever ele aqui, tá, ah, mas por que você tá reescrevendo? Porque eu quero cortar depois isso, tá, e eu vou manter esse cara aqui, né, o potencial de redução dele, ó, que é menos 044 volts, eu posso botar o 0 aqui também pra depois visualizar a soma, então, olha só, se o ferro sofreu redução, o que que vai acontecer com o zinco, que é o menor, o zinco vai sofrer oxidação, agora, olha só, essa semirreação que tá aqui, ela não é uma semirreação de oxidação, né, ó, é mais 2 pra 0, tá reduzindo, ele é atuando a flecha, então, o que eu preciso fazer com ele? Inverter, então, eu tô invertendo a semirreação, ah, essas coisas de inverter, inverte minha cabeça também, não, o que tiver antes da flecha, né, eu passo pra depois, o que tiver depois, eu passo pra antes, então, ó, o zinco tá depois, botei antes, né, ó, aqui tem zinco mais 2, mais 2 elétrons, vou pôr aqui depois, ó, só invertir, não tem segredo, né, só que olha só, quando eu inverto, né, essa semirreação passa a ser uma semirreação de oxidação, e aí eu faço o que? Change, change de sinal, tá aqui, ó, e aí fica desse jeito aqui, beleza? Volts, né, que é a unidade de todos os potenciais, que é volts, não é um certinho não, tá, o símbolo de volts, combinado? Tá, então vamos ver, se eu somar essas duas, só tu marca que tem uma resposta, né, então, pra somar isso aqui, eu vou trocar de cor, change, tá aqui, pronto, troquei de cor, ó, então fica zinco, mais ferro, mais 2, tá, eu poderia ter botado o ferro mais 2 antes, tá, pra ficar mais parecidinho com o gabarito, mas se eu trocar o zinco e o ferro aqui, entre eles, né, não altera a reação, tá, a ordem das batatas aqui não altera a maionese, combinado? Eu só não posso ele botar ele do outro lado, né, o que tiver do outro lado da flecha, tem que continuar do outro lado da flecha, né, tá aqui, ó, zinco mais 2, mais ferro, então o que aconteceu? Tá aqui, cortei os dois elétrons, e tem uma equação global, vamos ver, ó, sinal negativo nem óleo, tá, então a C já tá eliminada, nem vou olhar a letra C, agora eu preciso ter o ferro mais 2 desse lado, né, então o ferro mais 2 desse lado, aqui também já tá cortado, eu preciso ter o zinco zero desse lado, né, putz, aqui só tem elétrons, mais uma cortada, aqui tem zinco mais 2, já tá cortado também, tá, já matamos a questão, né, ó, ferro mais 2, mais zinco dando, zinco mais 2, mais ferro, e o potencial a gente nem precisa calcular, mas eu vou calcular contigo, tá, porque a gente só soma esse potencial, e na verdade essa soma aqui vai acabar virando uma subtração, porque aqui é negativo, né, então aqui fica 3, né, aqui vai ficar 2, e 7 menos 4, né, 3, então ficou mais 0, 3, 2, 3 volts, beleza? Ó, então agora nós vamos pra uma questão um pouquinho mais difícil, tá, ó, a 2, medo, 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 bicho, 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 não, não, don't be afraid, olha aqui, ele tá dando aqui o potencial do eletrodo, né, deixa eu ver, isso que é uma semirreação de redução, de redução, então deve ser o potencial de redução, vamos ver, eles estão dando os respectivos potenciais padrão, né, tá, já entendi, então eu tenho o potencial de redução da prata, que é mais 80, mais 0,80, e o potencial de redução do chumbo, que é menos 0,13, então, qual desses potenciais aqui, é o que vai sofrer redução de verdade, né, a prata, aí tu vai dizer, mas por quê? Porque a prata tem o maior potencial de redução, e se a prata tem o maior potencial de redução, é ela que vai sofrer redução, e aí tu pode até botar assim, tá, ela vai sofrer redução, no cátodo, red cat, e é o polo positivo, porque pilha positivo, cátodo, vamos reescrever a prata aqui, então, ó, o elétron da flecha, né, que confere que ela tá sofrendo redução, então tá aqui, vou deixar o potencial assim mesmo, né, porque ela tá sofrendo redução, então aqui vai ficar o potencial de redução, pronto, agora vamos ver o chumbo, ó, gente, a prata sofreu redução, então o chumbo, ele tem que sofrer o quê, esse safadinho? Ele tem o menor potencial de redução, então ele não vai sofrer a redução, ele vai sofrer a oxidação, e essa oxidação vai ser aonde? No ânodo, ânodo, que vai ser o nosso polo negativo, nossa, a gente já sabe tudo sobre pilha, né, agora tu só tem que sacar, que eu preciso inverter isso aqui, tá, porque os elétrons estão antes da flecha, e eu não quero isso, eu quero os elétrons depois da flecha, perdendo elétrons, tá, mandando os elétrons embora, tipo, sai daqui seus elétrons, vou embora, tá aqui, mandou os elétrons embora, aham, tá, e o potencial aqui, também inverti, aí virou o potencial de oxidação, se eu invertir, né, a semirreação, então eu vou inverter o sinal, que vai dar 0,13 volts, combinado? Então, olha só, como a prata aqui só tem o elétron, eu posso multiplicar aqui a prata por 2, por 2, por 2, com a única e exclusiva finalidade de cortar os elétrons, se eu multiplico a prata, né, a semirreação, multiplica o potencial? Não, nunca, never, ever, ever, never, ever, então vamos lá, como é que fica essa semirreação? Só cuida, tá, quem tiver antes da flecha, cara, eu sempre faço isso, tá, eu saio riscando as flechinhas, para não dar chance ao erro, tá, tem vezes, cara, que tem várias, eu saio riscando direto assim, mas na pilha não, porque eu sempre só 2. Então, vamos lá, chumbo, mais 2 pratas, dando, quem tá desse lado aqui? chumbo, mais 2, mais 2 pratas, e o potencial total vai ser quanto? 0.93 volts, ó, já tem até a DDP da pilha, ah, legal, né? Tá, então vamos ver o que tá acontecendo aqui, a ponte salina, cara, a ponte salina é essa criaturinha aqui, mas depois lá em pilha de Daniel, eu falo pra ti o que é a ponte salina, tá, porque essa aqui é uma pilha de Daniel, antiga pra caramba, mas o vestibular curte, então os elétrons, eles sempre vão fluir do fio metálico, tá, sempre, você pode escrever, sabe o que? Escreve assim, que os elétrons não sabem nadar, cara, eu sei que essa informação é muito ridícula, mas escreve, os elétrons, os elétrons não sabem sabem nadar, cara, escreve isso, pode salvar tua vida, tua aprovação, se um dia contarem pra ti, ah, aqui na solução aquosa tem elétrons, tu vai dizer, não, eles não sabem nadar, na ponte salina que entrou elétrons, tu vai dizer, não, não sabem nadar, então os elétrons na ponte salina migram, não, não tem elétrons na ponte salina, porque eles não sabem nadar, então tem que ser uma plaquinha, tem que ser um fio metálico, né, pra poder ter elétrons, beleza? Então vamos ver, o elétron de prata é o ânodo? Hum, não, olha assim, prata é o que? Cátodo, então esse aqui tá errado, né, a diferença de potencial é 0,54? Não, a gente fez, né, é 0,93, tu vai lembrar de trocar isso aqui, né, pra poder acertar a questão, acho que mesmo assim não ia dar esse valor aqui, mas tudo bem, a equação global da pilha é chumbo mais duas pratas, dando chumbo mais dois, mais duas pratas, gente, essa aqui ela tá perfeita, bonitinha como a gente fez, né, vai dizer, vou me eliminar essa, o polo negativo, olha o negativo, é a prata? Não, a prata é o polo positivo, porque ela é um cátodo, né, então pi, pó, capilha, positivo, cátodo, prata, então essa aqui tá errada, o polo, né, às vezes vai estar certo também, mas essa aí ficou só com a equação global, que é a letra D, beleza? Posso passar o slide? Dona e uma! Professor? Sim? Mas a solução, ela não sofre alguma reação? Ela fica normal? Não, mas aí não são os elétrons, tá? Nunca são os elétrons. O que acontece na prata? Ó, a prata, tem prata metálica aqui embaixo, você viu? Então a gente tem prata metálica não, tem o cátion prata. Então o cátion prata vai vir pra cá, porque quem sofre redução, é o cátion, que vai ganhar os elétrons, e vai aumentar a massa. Então o que tu pode falar sobre a solução? Vai dizer que a solução diminui os cátions, diminui os cátions, tá diminuindo os cátions, e tá aumentando a massa, o nome disso é deposição. Agora no chumbo, olha o chumbo, o chumbo ele tá virando cátions, né? Então o que acontece com a solução? Tá formando um monte de cátions. Então vai formar cátion chumbo, cátion chumbo, e o que que vai acontecer com o chumbo aqui? Começa a perder massa. Então o nome disso é corrosão. Sim? Então aqui aumenta cátions, aqui diminui cátions, mas se falar assim, os elétrons estão na solução, tu vai dizer, não, sublinha aqui, ó, sublinha, os elétrons não sabem nadar. Não sabem nadar. Beleza? Eu sei que é ridículo isso, cara, mas escreve que um dia vai salvar a sua vida. Eles vão inventar uma outra pilha e vão falar que o elétron nadou, tá na solução, porque eu não tô dizendo, ah, ah, elétron não. Show? Beleza, imagina, posso passar agora? Dole uma, dole duas, dole três. Então vamos. Agora cuidado com isso aqui, gente, pelo amor de Deus, ó. Pega aí a questão número um e essa aqui. Eu tirei ela da posição número um porque essa é uma questão sacana, tá? Os caras são muito, né, sacaninha às vezes, bobinhos, né? Então olha só o que tá acontecendo. Ele vai te contar aqui sobre pilhas, blá, 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 e te deu semirreação. Só cuida, cara, essa semirreação aqui é uma semirreação do quê? Ó, eu tenho elétron depois da flecha, você tá vendo isso? Se eu tenho elétron depois da flecha, quer dizer que ele tá perdendo elétron. Então essas semirreações são semirreações de oxidação. E como ele não falou que potencial é esse, eu vou deduzir que esses potenciais são potenciais de quê? de oxidação. Então tu vai ter que interpretar como oxidação, tá? Só que tem mais um detalhezinho ainda. Eles querem saber o seguinte, tá? Assinale a opção que indica os metais que produzirão o maior valor de diferença de potencial de DDP. Então, se eu pegar metais muito parecidos, né? Ou assim, desse jeito, eles não vão produzir uma diferença tão grande. Então eu pego o mais negativo aqui com o mais positivo, tá? Aí eu sei que a diferença vai ser maior. Só cuida, né? Como eu falei. Isso aqui é potencial de oxidação. Então, qual desses caras aqui tem o maior potencial de oxidação? O zinco, que é mais 0,76? Ou a prata, que é menos 0,80? Então, é o zinco. O zinco tem maior potencial de oxidação. Então ele vai sofrer o quê? Oxidação. Cara, eu acho tão lógico isso, sabe? Porque é o nome, né? O maior potencial de oxidação sofre oxidação. Que vai ser no ânodo, que vai ser o polo negativo. Agora vamos trocar a corzinha da caneta, né? Vocês já sabem por quê. Ai, ai. Então, olha só. Se a prata tem o menor potencial de oxidação, então ela vai ter que sofrer o quê? Redução. E se ela sofre redução, vai ser no cátodo red cat. E é positivo, né? Porque na pilha é positivo o cátodo pipoca. Ai, ai. Então eu vou inverter esse cara aqui, né? Porque agora esse cara aqui é de redução, né? Vermelhinho. Ele vai ficar mais 0,80. Esse é o potencial da prata. Enquanto o potencial aqui do zinco, né? Ele vai ser positivo também, que ele vai ser mais 0,76. Eles nem perguntaram isso. Só vou fazer o cálculo para ti. E ai nós vamos fazer a soma aqui, que vai dar 1,56, né? Então se perguntassem, a gente já saberia responder pelo menos, né? O potencial total é 1,56 volts. Então, tem que achar isso. Deixa eu ver. Cobre não está na jogada. Prata está. Prata, zinco, zinco, cádmio não está. Cádmio, cobre, nossa, nenhum está. Ferro, não. Ah, nem preciso analisar nada. Só vamos ver se está correto mesmo, né? A prata é o cátodo? Deixa eu ver. A prata é essa criatura aqui, né? Então ela é o cátodo, sim. Tem que ver que a prata é o agir, né, gente? E o zinco é o ânodo? Sim, né? O zinco é o zen, né? O zinco. Ele é o ânodo, então realmente, né? A nossa resposta é a letra B de bucéfalo. De búfalo. De belzebu. De boa noite. Caboal. Não, estou brincando. Boa noite. Que bom! Já posso dormir. Não. Tá, posso passar o slide? Dole uma. Dole duas. Dole três. Tá, muito obrigado. Ó, agora, cuidado com isso aqui, cara. Tu tem que estar sempre muito atento para o que está acontecendo, tá? Porque os caras são meus sacanas. Então, vamos lá. Ó, eles vão contar uma história. Geralmente, eu não leio as histórias, né? Por quê? Cara, porque eu já entendi que o segredo da pilha é esse aqui. Se eu já entendo que o segredo da pilha eu tenho que analisar esses valores, né? Já matou a questão inteira. Então, aí você pode ler depois, né? Tipo, ah, mas eu quero ler. Então, primeiro mata a questão, faz toda a prova. Depois, quando tu receber a prova de volta, né? Estiver indo com ela para casa, assim, aí tu lê isso, né? Então, vamos ver. Essa primeira semirreação, meu Deus! Olha o trem que eles botaram. Mas deixa eu ver. Aqui eu tenho elétron depois da flecha, né? Se tem elétron depois da flecha, esse potencial aqui vai ser um potencial de quê? Oxidação. Vamos conferir pelo Nox, né? O zinco aqui está zero e aqui o zinco está mais dois, né? Porque cada hidroxila é menos um, né? Então, com menos dois dá menos dois, né? Então, menos um, menos dois. O zinco é mais dois. Realmente, ele sofreu oxidação. Então, esse é o potencial de oxidação. Agora, olha o oxigênio. Change the color. Então, olha só. O oxigênio tem elétrons antes da flecha. Ah, eu não acredito, cara. Que eles botaram uma de oxidação e uma de redução. Cara, eles não têm mais nada o que fazer, né, cara? Eles têm que ter uma enxingada, sabe? Eu não vou xingar eles aqui. Ó, mas deixa subentendido. Está aqui. Esse oxigênio aqui, ele é zero, né? E esse oxigênio aqui é menos dois. Então, realmente, ó, aqui foi uma redução. Elétron, eles aflecham a redução. Então, eles deram o potencial de redução. E aí, somaram as duas, né? Provavelmente cortaram aqui, né? Dois elétrons com dois elétrons. Ah, não deu. Aqui tem quatro. Ah, então, eu entendi. É por isso que eles botaram dois aqui, né? Porque eles multiplicaram essa semirreação. Ah, daí ficou aqui dois. Aqui ficou quatro. Dois. E aqui quatro. Aí, eu pude cortar os elétrons, né? Assim como eu cortei as hidroxilas também. Tu vai cortando tudo assim? Não, não. Só o que tiver igual, né? O que tiver igual desse lado. Igual desse lado, eu corto, né? Daí vai sobrar zinco, oxigênio, água e hidróxido de zinco. Show? Então, vamos ver, tá? Eu vou escrever aqui para eu não esquecer que o oxigênio sofreu redução, que o oxigênio então é o cat, do red cat, e é o nosso polo positivo. Em compensação aqui, o zinco, ele sofreu oxidação, que vai ser o quê? O ânodo. E também vai ser o nosso polo negativo, né? Então, durante o funcionamento da pilha, haverá diminuição da quantidade de hidróxido de zinco. Gente, olha só. Se o hidróxido de zinco está nos produtos, né? Os produtos geralmente são formados, né? E não consumidos. Então, essa aqui é mentira. O agente oxidante é o zinco. Deixa eu ver. O zinco está sofrendo oxidação, né? Então, ele é o agente redutor. Os elétrons são gerados no eletrodo de oxigênio. Cara, quem está perdendo elétrons? Quem sofre oxidação. Então, os elétrons sempre vão sair do polo negativo para o polo positivo, tá? Isso não tem exceção. E por um fio metálico ainda, tá? Não pode ser uma ponte salina, beleza? Continuando, então. Os elétrons são gerados? Não, são gerados no zinco. No cátodo. No cátodo. Ih! O zinco está no cátodo? Não, ele está no ânodo, né? E a diferença de potencial é essa? Bom, já que eles já deram de oxidação e redução, né? Eu só somei e obtive 1.65. Então, a resposta é a letra E. Beleza? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as pilhas comerciais e a bateria, tá? Só que, para isso, eu vou contar um pouquinho da história da pilha para vocês. E aí, a gente vai para as pilhas comerciais que realmente caem, que, por experiência, a gente sabe que caiu já em todos os vestibulares. Então, olha só. Seria legal você saber que a história começou com o Luiz de Galvani. Então, eu vou sublinhar esse cara aqui, tá? O Luiz de Galvani, ele era um médico. E ele estudava, simplesmente, a eletricidade que tinha no nervo dos bichinhos. Por exemplo, sapo, rã. E aí, cara, é muito curioso porque você pegava uma rã, matava a rã, dissecava a rã. Tu abria a rã inteira, sabe? Tirava todas aquelas gosminhas que tem dentro dela. Tipo, fígado, pulmão, não sei o quê. Nem sei se a rã tem tudo isso, né? Mas tirava esses negocinhos. E aí, tu amputava. Tipo, pegava uma perna dela, né? E aí, do nada, ela começava a se mexer. E aí, ele pegava o bisturi dele. E tava cortando a rã, batia no nervo. Pegava o outro, batia no outro nervo. E a rã se mexia. Não, e tem mais ainda. Se você jogar sal no nervo, né? Onde é que tá o nervo aberto, né? Começar a jogar sal. O sal, ele tem íons e cátions e ânions que podem fazer com que a rã fique se mexendo. Ou o sapo. E até tu vai achar que a rã ressuscitou. Rã ressuscitou, né? Ai, ai. Então, eu baixei um vídeo, tá? De uma dissecação dessas. Tudo bem, gente? Vamos fazer medicina, né? Então, eles estão preparados. E aí, eles vão fazer essa brincadeira. É como um rão. É como um rão. Está movendo. O outro lado. O outro lado. É que é a coragem. Oh, meu Deus. É como... Ah, a mão se moviu. Oh! Oh! Oh, meu Deus! Oh! 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 A lot of salt! I have expected to be if you jump up and start doing disco. How is it doing that? So what was your name again? Uh, Mario. Mario? So what Mario said, it's kind of like an energy. It helps the cells become active. So let's try this now. Let's see if it works with this now. Oh! See? So if we had a soccer ball, it'd probably kick it really fine. We'll throw out a soccer ball. Oh! That's why your Gatorade tastes so salty. Yeah? This is epic! Like, keep on touching. It's just like dancing! That is so weird! We're shutting this out! Look at this. Wait, my mom's gonna take a video. Can you... Wait, keep going! I need to video this. You guys, I'll post this video on Kairos' Facebook page. If you can... Well, guys, it's all right, okay? That's what Luigi did, right? He took the biscuits, that's the electric impulse. And then he says... There's something called electricity animal. He'll find out that this sapo, even morto, desecado, And here, without any organ in it, He's got it because he has an electricity animal. He's got it because of the electric impulse, right? And when we use even more bisturi with material different, That will have a difference between metals. So, who will appear now? Just put one observation here, okay? You notice that the name of the guy is Luigi Galvani? So, this Luigi Galvani, He will give origin to a thing called células... Galvanias. That's why the synonym of pilha... Are células galvanias. Células galvanias, synonym of pilha. Ah, gente, massa, né? It's the name of the guy, Luigi Galvani. And then, there will be another scientist, right? He will discord it from Luigi Galvani. He will say... Look, look, there's nothing there, not. What's happening there is the difference between the potential of metals. The name of this guy is Alessandro Volta, that will propose, inclusive, the first pilha that we know. And Alessandro Volta, in homage to him, will receive a unidade called volts. So, when you say, ah, 200 volts, 127 volts, it's in homage to this guy here, who discorded from Galvani. And said, no, this has to do with metals. And these metals here, they can produce a current that is very considerable, okay? So, this current, it can lead a lamp, it can do various things. And the worst, the Volta was right. And he will propose a pilha that you have in the book of you, which is this here, which is of zinc and copper. Just look, look, there's no animal here. There's no animal here. There's sap, rã, right? And even so, this pilha here acendeu a lamp. So, it produces a current elétrica just by having different metals. different. So, this is our first pilha. It basically is of 1800, right? And, in addition, the Volta is in homage to him. Yes? Not with a bit of story, right, guys? There's another pilha very famous, which is the pilha of Daniel. It was from here that I stole the deposition and corrosion. So, what is cool to know about the pilha of Daniel? The pilha of Daniel, she will do this. She will divide this here in two semi-cellules to occur a semi-reaction. But it is quite liquid here, because it has a solution aqua. But the vestibular adorn this pilha is equal. So, what happens with the cobre, right? The cations of the cobre migraine here to the plaque. So, this plaque here, it increases. You see what they're talking about the plaque? So, summed the cobre, right? Summed the cations, this cations. So, what I'm going to have here? Here I'm going to have an excess, excess of anions. Because summed the cations, right? The cations suffered deposition. Look, the cobre, the cátodo, suffering reduction, positive, everything we already know, right? It's even better to write, right? Red cat, positive, reduction. So, what's going to happen? What's going to happen? What's going to happen? What's going to happen? The cations, negative, positive. The cat is positive. But the anions is negative. So, look, as here it has anions, what's going to happen? The cations will come here. So, this is the function of the ponte saline. The ponte saline has a sal, and the sal has cations and anions. I'm going to design anions now. So, what happens? The cations come here. You know what it is here? Here is the cátodo. This goes for all of the chemistry. The cations always go for the cátodo. The cations always go for the cátodo. The cations go for the cátodo. It's here that came this name. The eletrólise, too. The cations go for the cátodo. Okay? So, it goes for the cátodo. Now, look at the zinc. The zinc passes it. The zinc trails this like to be marked. This is going to do זה. So, it ông! It has shock, right? The metal makes it look for the cátodo. So, here I will have excess, Vai... excessa de cátodo. This is besoin. Now here I will have excessa de cátodo. That is anion, שנijkers, and not dec roomm. isso, tá, gente? Tenta associar. Ó, pro lugar que desce os ânions, eu vou chamar de quê? Ânodo. E no ânodo sofre o quê? Oxidação, que é o polo negativo. Cara, já tá tudo decoradinho, né? Se tu quiser ver isso microscopicamente, eu posso te mostrar microscopicamente, tá? Olha só. Tá aqui o cobre. Tá vendo que o cobre tá sofrendo redução? Ele tá vindo em direção à plaquinha. E aqui tá o zinco, ó, sofrendo oxidação, ó. Ele tá saindo da plaquinha. Então, por isso que aqui aumenta cátions, né? E aqui os cátions somem. Daí fica parte negativa. Daí é por isso que o cátion vai pro cátodo e o ânion vai pro ânodo. Eu acho muito lógico isso, né? Agora, olha só. Eles fizeram o seguinte. Essa pilha não é muito prática, né? Tipo, se eu quiser mudar de lugar a pilha, tirar de uma bancada e botar na outra já é um porre. É muito difícil. Então, eles criaram uma pilha desse jeito. Olha só. Eles colocaram uma pilha, uma daquelas semicélulas, né? Que tem o cobre, a placa de cobre, a solução de cobre dentro de um negócio de porcelana. Aqui eu tenho um líquido que não tem nenhum dos íons. Aqui eu tenho o zinco. E aqui eu tenho um líquido com o zinco. Então, é como se eu tivesse dois potinhos separados um do outro, mas separado pra uma porcelana e pra uma água sem íons, por exemplo. E aí, conforme eu fui passando o tempo, acho que ficou mais fácil de carregar de um lugar pra outro, né? Mas uma coisa não vai ter exceção nunca, tá? Sempre aqui, apesar da física dizer que a corrente elétrica é nesse sentido, tá? A física não entende nada, tá? A gente sabe que são os elétrons que vêm daqui, né? Sempre do polo negativo do polo positivo, né? De quem perde elétrons, pôa, né? Oxidação, perde. Pra quem recebe, né? Que é o cobre. Então, eles começaram a afinar a pilha. Olha só, criaram essa pilha aqui. Essa pilha aqui ficou muito fininha, tá vendo? Mas sempre ao redor aqui é quem? É sempre o zinco. Repara que ao redor aqui é zinco. As pilhas alcalinas que tu compra, ela tem zinco aqui ao redor. E ela tem líquido aqui. Esse líquido continua aqui. Eu só não posso virar essa pilha. Então, é um saco também. Mas pelo menos não era essa aqui, né? Porque essa aqui era um porre, né? De transportar. E você tá vendo o cobre aqui? Então, o cobre tá aqui escondidinho, ó, tá vendo? Com aqui uma solução de cobre também. Só que essa pilha, ela foi melhorada por um cara chamado Leclanchet. E aí, eles chamam essa pilha de Leclanchet. Então, o que ele fez? Ele fechou essa pilha toda pra não deixar ela aberta assim. e trocou aquela parte líquida pra uma pasta úmida. Então, no momento que eu não tenho mais uma pilha úmida, eu vou ter uma pilha o quê? Seca. Então, ela não é mais uma pilha molhada, tá? Se tu virar, a água vai derramar. Nada disso. Então, eu ainda vou ter zinco. Olha só que legal. O zinco, ele continua aqui, né? Desde o Alessandro Volta, do Daniel, até agora. Olha o zinco aqui. E o que o zinco tá sofrendo? Oxidação, que é o que ele sempre sofreu. Só que agora não tem mais cobre, você reparou? Quem que vai ter aqui? Ó, vai ter o dióxido de manganês, tá? O óxido de manganês 4 e cloreto de amônio. Então, quem vai sofrer? O zinco sofre oxidação. Então, sempre sofreu em todas as pilhas. E o manganês é o que vai sofrer redução. Aqui, o manganês sofrendo redução. Em último caso, olha o nox, né? De zero para mais 2 é oxidação. Aqui o nox é mais 4 para mais 3, tá? Então, ele tá sofrendo redução, né? Eu posso botar a equação completa se tu quiser aqui da redução, que aí envolve o amônio junto, tá? Virando amônia. Daí, o que acontecia com essa pilha? Ah, ela tinha um probleminha. Esse zinco aqui ele sofreu oxidação e começava a abrir uns buracos aqui. E aí, quem saía começava a sair gás amônia, que é um gás tóxico. Então, não é legal. Mas, pelo menos, né? Ela foi a primeira pilha seca que eu podia botar no bolso e levar para qualquer lugar usando o controle da TV. Não tinha TV naquela época, mas tudo bem. Então, isso aqui, a data é de 1866 e essa pilha foi um sucesso, cara. É tipo o raio-x. Quando tirou o primeiro raio-x, a medicina já usava isso, cara, depois de um tempo, assim, tá? E agora é um sucesso instantâneo, assim. Beleza? Tá, essa é a famosa pilha de Leclanchet. Gente, me ajuda aí como é que eu tô de tempo. Please. Tem quatro minutos ainda. Quatro? Então, vai dar tempo de fazer uma questão. Pega a questão seis de vocês, daí a gente conseguiu fazer todas as questões de sala. E vai estar todas liberadas para vocês, tá? Às doze. Então, vamos lá. A pilha seca ácida é desenvolvida em 1866 pelo químico francês George Leclanchet. Já ouviu falar desse cara? Sim, você tá falando dele é meia hora. Então, o traço de uma pilha comum hoje em dia, pois ela é mais barata, sendo usada em lanternas, rádio, equipamentos portáticos, aparelhos elétricos, gravadores, plástico, porque essa pilha, na verdade, não é seca. Sim, a gente sabe, a gente entendeu. Porque ela é seca comparada com a de Daniel, né? Pois dentro dela é uma pasta aquosa. Tá, a gente entendeu. Então, ele deu o funcionamento da pilha ácida aqui, né? Então, aquela reação ali, ele só juntou as duas e fez aqui. Repara que forma amônia, que o zinco tá sofrendo oxidação, que o zinco tá ao redor da pilha, né? Aqui tá o MN, que é mais 4, sofrendo redução. Aqui pra mais 3, né? Então, eu sei que o MN tá sofrendo redução, é o cátodo. O zinco tá sofrendo oxidação, boa, é o ânodo. Posso até botar aqui red cat pra facilitar positivo. Aqui é negativo. Então, sobre a referida reação, é possível afirmar que no ânodo... Vou até escrever aqui ânodo no zinco. No ânodo corre oxidação. Sim, sempre. Do zinco. É, é o zinco que faz isso. Que fica no envoltório da pilha. Sim, ele fica ao redor da pilha, assim que ela foi construída desde o início. E tem essa reação de oxidação. Perfeito. Os dois elétrons do zinco, que é o polo negativo, sim, eles saem do zinco e vão, são transferidos pro manganês. Aham. Que é o dióxido de manganês, que é convertido a trióxido de manganês. Gente, perfeito, é letra A mesmo. Beleza? Então, eu só encerro com mais um negocinho que agora a gente começou as pilhas comerciais, tá? Que é assim, tu tem que saber que a célula primária é aquela que é irreversível. essa pilha que ela não consegue recarregar, tudo bem? A de Leclanchet. Agora, hoje em dia a gente tem pilhas secundárias que elas são reversíveis. Eu consigo recarregar ela, tá? Então, no teu livro eles colocaram assim, Leclanchet, alcalina, mercurio-lítio e pilhas de combustível. E aqui eles botaram baterias. Então, você vai ter que pegar lá na página, isso tem que fazer, tá? Pelo amor de Deus. Lá na página 52, tu vai ver como pilha secundária, que é aquela que é recarregável, eles deixaram só a bateria. Mas tá errado, tá? Você tem que passar essa criatura aqui, porque ela sempre foi recarregável. Essa aqui é a dos ônibus, carros, que não precisam mais de gasolina, que em vez de abastecendo o posto, vai recarregar, sabe? Então, você tem que passar isso aqui aqui pra baixo. Combinado? Então, dá um jeito, tá? Eles botaram isso antes, mas essa pilha combustível, tá? Ela vem depois de pilhas secundárias. Se tu não tá achando ela no livro, é essa aqui. Você tem que procurar esse desenho ali e falar, esse aqui é recarregável, beleza? Então, eu só vou te dizer o que acontece aqui, tá? O hidrogênio entra, perde os elétrons, os elétrons saem daqui pelo fio, porque o elétron não sabe nadar, e aí é gerado o H+. Como esse H+, aqui, ele só tinha um próton e um elétron, ele vai virar os elétrons pra cá e o próton vai em direção ao oxigênio. Se aqui tá sofrendo, né, oxidação, eu sei que é ânodo e polo negativo. Agora, o que acontece com o oxigênio? Olha a mágica! O oxigênio, ele recebe o H+, com muito prazer, e recebe os elétrons, e vira água. Então, se ele tá recebendo elétrons, é uma redução, e tu já sabe que a red cat pipoca, pilha positivo, cátodo, né? Então, tá, mas por que que essa pilha que é tão famosa já caiu em todos os vestibulares do mundo inteiro? Porque se eu somar as duas semirreações, sabe o que que dá? Água. Essa pilha não tem mercúrio, não tem zinco, não tem cádigo, não tem nenhum metal pesado, tu pode até jogar fora depois da natureza, que não tem problema nenhum, ela produz água. Entendendo a diferença e por que ela é tão importante? Me diz quanto tempo eu tenho agora? Acabou, deu. Tá, então, eu vou deixar no slide aqui pra vocês fazerem essa questão, beleza? Aí, essa questão é importantinha porque ela é dessa pilha, tá? Então, gente, E aí, a gente, não